Oi gente, eu sou a Bárbara Sato, Segredos Entre Amigas, e hoje eu vou gravar pra vocês o que tem na minha bolsa. Vocês sempre me pedem vídeos de organização, Bárbara, como é que você vive, trabalha, estuda, faz estágio, tem um blog e um canal no YouTube. Eu sou louca. Como é que você se organiza e tal. Então eu resolvi começar a fazer alguns tios vídeos. Eu não sei se tá pegando o reflexo no meu óculos, se tiver, desculpem. Então eu decidi começar a gravar alguns vídeos pra mostrar pra vocês mais ou menos como é a minha organização. E minha bolsa é parte primordial da minha organização, porque tipo, sem ela eu fico louca. Então vamos começar mostrando o que é que eu carrego no meu dia a dia. Eu saio de casa às 7 da manhã pra ir pro trabalho, só volto às 4 da tarde. Só volto às 4 da tarde e aí que eu tenho tempo pra viver. Então essa bonita aqui faz parte de mim. Na verdade eu troco muito de bolsa com muita frequência, porque, sei lá, é só fútil o suficiente para usar a bolsa de acordo com a minha roupa. Mas, né, ok. E essa é a bolsa que eu usei durante toda a semana. Eu usei ela durante toda a semana. Não, mentira. Eu usei ela durante 3 dias, porque se quando eu teço eu usei a verde. Mas enfim, eu usei ela durante 3 dias exatamente pra mostrar pra vocês os bagulhos que ficam na bolsa da criança. Então vamos lá. Ela é muito pras mulheres agora. Tipo, uma coisa pras mulheres. Eu comprei essa bolsa, xingling, aqui, né? Pessoal pobre. Porque ela é muito bem dividida. Eu amei. Tudo bem, eu achei ela linda. Eu tava louca pra uma bolsa que fica assim, armada. E quando eu vi essa bolsa fica apaixonada. E ela é muito bem dividida. Então ela tem esse bolso aqui, que é o bolso principal aqui no meio. Aí ela tem esse bolso aqui. E vamos começar desbravando ele. Que é que tem nesse bolso aqui. Que é, tipo, legal pra você colocar documento, papel, essas coisas. Aqui tem chicletes valda sem açúcar. Que eu amo chicletes. E, né? Chiclete com açúcar acaba com os dentinhos da criança. Então tem um sem açúcar. E tem minha autorização de viagem. Porque eu sou comissária de menor. Então eu não pago transporte. Um negócio de chiclete vazio. E é só isso. Aí aqui atrás eu tenho um bolso idêntico. E nele tem o número de um cartão de crédito. E nada mais. Eles não são... Eles são bem úteis se a bolsa estiver bem vazia por dentro, né? Porque senão dá pra pôr até a minha agenda. Boa ideia, eu vou trocar a agenda de lugar. Aí aqui atrás, nesse bolsinho, eu levo o meu celular. Com essa capinha que a minha sobrinha deu. Eu amo essa capinha. Que é o iPhone 5S. Já adquero 6 Plus. E tem também... Isso aqui que é a minha carteira funcional do Juizado. Agora vamos desbravar o centro da bolsa. Ela é bem legal porque ela tem essa alça maior pra você carregar no ombro. E tem a alcinha menor pra você carregar ela no braço. Desde que eu tive o problema de coluna. De coluna não, no ombro aqui. Eu parei de carregar muitas coisas na bolsa. Mas essa semana minha bolsa está super pesada. E eu já vou trocar de bolsa porque não tá rolando. Eu deixei de carregar porque a gente tava... Tava tenso. Mas vamos lá. Vou abrir toda ela, né? Ela você tem que abrir... Ela é legal que você abre ela toda, assim. Tipo, você estupra a bolsa, sabe? Ela pá nas inimigas. Amo essa bolsa. Então eu começo pela minha amiga da maravilhosa e esplendorosa carteira. Amo essa carteira. Ela é bem super, super mega. Blaster dividida. Tá abrindo muitas coisas nela. E muitas moedas, ó. Amo moedas. Porque vai que um dia o Luciano, o que a gente me encontra na rua pra aquele quadro, o programa dele, que ele multiplica. Imagina. Pá. Aí tem aqui a caixinha do meu óculos. Com o meu óculos de sol. Que eu nem uso muito. Eu mandei botar meu grau porque eu sou míope. Não enxergo quase... Enxergo bem de longe, mas tipo, não consigo ler e tal. Eu botei botar meu grau nesse óculos aqui. E ele é muito bom. Mas... Eu acabo usando mais o de grau. Rola uma preguicinha básica na rua de trocar o óculos, sabe? Aí tem meus fones de ouvido. Que estão sempre assim. Tem o guarda-chuva. Porque aqui, tipo, faz sol. Não. Bahia é uma coisa escrota, gente. Tipo, se eu descer... Aqui tá chovendo. Se eu descer na ladeira, tá sol. Sabe? O cabo do celular. O cabo. E o carregadorzinho dele. Bateria extra. A bolsa virou legal aqui agora. Bateria extra. Porque, né, gente? Nunca se sabe quando você vai ficar na mão. Essa carrega 80% da minha bateria. E eu já quero uma que carregue 200%. Porque 80% não tá dando. Aí tem um bolsinho aqui, ó. A divisão dela é assim. Aqui dentro tem um bolsinho. Aí nesse bolsinho tem... Creme dental. Escova de dente. Que, né? Mal olha que não rola aqui. Esse batom da MAC. Que é o que eu tô usando hoje. Então o batom que eu tô usando no dia. Eu sempre deixo na bolsa. Esse é da coleção da Julia Petit para MAC. E é na cor Petite Red. Que eu amo. É um rosa barra vermelho barra cor indefinida. Que eu amo de paixão. Tem um pendrive. E deveria ter chaves de casa. Mas já tá na casa. Aí aqui no bolso grande. Voltando para o bolso grande. Tem um prendedor. Tem a bula do remédio. Que eu levei uma picada de abelha. Bem aqui, ó. Já tá bem clarinho. Mas tava, tipo, muito feio. Aí eu fui no médico. Aí descobri que eu tenho alergia. Aí aqui tá a bula. E aqui tá o comprimido. Que eu tenho que tomar de 12 em 12 horas. Aí tenho aqui. Minha agenda. Que é esse Moleskine. Que a Suma de Letras mandou no fim do ano passado. Que eu amo. Na verdade, na bolsa eu carregava uma agendinha menor. Mas eu perdi. E sempre que... Quando você é blogueira. Você sempre tem ideias. E, tipo, qualquer coisa te dá uma ideia de post. De coisas desse gênero. Então eu anoto tudo nele. Ó. Aí aqui tem, tipo, minha vida. Sabe? Além de coisas da faculdade. Que às vezes eu vou fazer. Aí se eu precisar de algum caderninho. Eu tenho ele lindo. Na minha bolsa. Tem o livro que eu tô lendo. Que é o Adivinha Quem Sou Esta Noite. Da Megamax. É uma continuação de Adivinha Quem Sou. Que já tem resenha lá no blog. Estou amando. Deixa eu ver mais o que que temos nessa bolsa. Vamos desbravar a bolsa. Tem a pomada. Que o médico mandou eu ficar passando aqui no machucado. Da abelha. A abelha assassina. Tem o livro da Jojo Moyes. Paris for One. Que eu estou lendo ele bem delicadamente. Já falei deles pra vocês aqui. Mas já tô na mais da metade. E acho que essa semana eu quero terminar agora. Que eu só volto a trabalhar quinta-feira. Uau. Beijo, minha amiga. Então eu vou terminar ele. Vou falar pra vocês o que. Como foi a minha primeira leitura em inglês. Tá chovendo. Tá vendo que eu tô falando na mesma hora que tá chovendo. Tá fazendo sol. Tomara que amanhã a canela vá dar sombrinha. Quando saiu. Aí aqui. Tem a receita. Dos remédios. Do dia que eu fui pro médico. E por fim. Tem canetas. Coloridinhas. E caneta azul. E lápis. Coisas pra escrever na minha agenda. Ou em qualquer outro lugar. E desbravei minha bolsa, gente. Olhem o útero dela. Acabou. Acabou bolsa. Acabou vida. Agora eu vou trocar de bolsa. Porque amanhã eu vou com a azul. A louca. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Então é isso que me faz sobreviver durante o dia. Claro que meu cartão de crédito. Também me faz sobreviver durante o dia. Mas a agenda é muito importante. Porque sério. Eu tenho muitas ideias loucas no meio da rua. E eu anoto na agenda. Às vezes eu também carrego. Tipo. Quando eu tô muito empolgada estudando a revista do YouTube. Eu carrego a revista do YouTube. Ou Contigo. Ou Cosmopolitan. Eu amo revista de moda. Bem hashtag fútil. É sério. Eu sou bem fútil. Então é isso que mais ou menos eu levo na minha bolsa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou dá um joinha. Se inscreve no canal do blog aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito. Segue a gente nas redes sociais. Twitter, Instagram e Snapchat. Arroba Segredos Amigas. No blog é segredosentreamigas.com.br E o Facebook é facebook.com.br Segredos Entre Amigas. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau. Meu joinha. Um joinha. Um joinha é muito importante.